Olá, meus seguidores, tudo bem? Vocês que são inscritos no meu canal, que sempre acompanham minhas receitas, mais uma receitinha fácil hoje. Nós vamos fazer fígado em iscas, tá? Já está cortadinho, você já compra assim, ou você compra o bife e pica. O que você vai fazer? Vai temperar com temperinhos verdes, que eu bati no liquidificador com cebola, pimenta, sal e aquele alho que tem a receita no meu canal, que já é com óleo, já tem esse pouquinho até de óleo aqui no fundo, ó, que é maravilhoso. E você vai precisar também de cebola quantidade a gosto para fazer a cebolada. Então você vai pegar o seu fígado, vai colocar aqui dentro desses temperos, tá? Ó, gente, eu sempre ponho numa peneirinha para escorrer bem os líquidos. temperos. E agora nós vamos mexer isso aqui no tempero. E você pode deixar aqui pegando o sabor, marinando, uns 10 minutinhos, porque como está em isca, não tem problema. Então nós vamos deixar ele aqui, marinando, e daqui 10 minutos nós vamos fritar. Uma frigideira grande, com fio de óleo, bem aquecida, e é assim que nós vamos fazer. Já deixei marinando, tá? Deixei aqui por 15 minutos. Mais 10 minutos já tá bom. E se quiser pode deixar 30 também, vai a gosto. Frigideira bem quente. O que você faz? Joga, tá? E vai dar uma mexidinha para separar os pedacinhos. O ponto do fígado fica a seu critério. Por quê? Tem gente que gosta de carne mal passada, ao ponto, ou bem passada. Então, fígado, para mim, tem que ser bem passadinho. Eu vou deixar fritando. Quando ele estiver bom, eu volto e vou colocar a cebola para vocês verem como fica delicioso esse bife de fígado acebolado. Porém, no meu caso, eu estou fazendo isca, tá bom? Então, tanto faz. Faz o bife inteiro ou faz as iscas. Olha, para mim, o ponto é esse. Quando ele está com uma cor bem bonita, e aqui já começa a ficar, ó, uma casquinha, porque a gente vai colocar a cebola aqui. Então, você tira, coloca num pirex, assim, ó, e reserva. E nessa mesma frigideira quente ainda, você vai colocar o quê? A cebola, tá? E agora, a gente vai levar essa cebola ao fogo. Dá uma mexidinha, assim, para separar, ó, tá vendo? Vamos deixar ela dar uma leve fritada e aí nós vamos colocar um pouquinho só de sal, bem pouco, e depois vamos colocar um fio de vinagre, que o vinagre vai soltar a crosta do fundo e vai passar todo esse sabor para a nossa cebola. Como você pode ver, ó, já deu uma fritadinha. Agora, nós vamos jogar o vinagre. Eu já coloquei uma pitadinha de sal, tá bom? Ó, isso aqui, ó, olha, solta todo o fundo. Olha a cor dessa cebola. Vamos deixar essa cebola aqui dois minutinhos. Esses dois minutinhos só, por quê? Porque aí nós vamos jogar o fígado aqui dentro e fazer essa mistura de sabores. Gente, vamos colocar aqui o fígado. Aí você dá uma misturadinha. Olha que prato lindo. bem brasileiro, hein? Agora eu vou fazer a foto e mostro para vocês finalizado. Gente, esse foi o nosso prato, tá? Iscas de fígado acebolada e é uma delícia. Posso garantir para vocês que está muito bom. Faz aí, depois se inscreve no canal ou se inscreve antes, deixa o seu joinha, deixa um comentário, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.